Bota pra acelerar, bota pra acelerar Bota pra acelerar, que os pico causam um esplante Se eu passo a zero, ela fala eu quero essa acelerar Ela sai de um barco Passa em mim pra baixo, as bichudas já tá barulhando Quem pensou que não, olha só lancei meu fuguetão do ano Não sei se eu passo a zero, ou se eu passo a acelerando Se eu passo a zero, ela fala eu quero essa acelerar Ela cai do banco, tô botando forte, aprendemos a força branco No fim de semana, o Itaio Santa tá patrocinando E te batucar esse ano, a destruir o Lemos tá mandando Estico pro bailão, gavinha na mão, elas vem balançando Estico pro bailão, gavinha na mão, elas vai balançando Ela vai balançar, ela vai bota pra acelerar Bota pra acelerar, no bico causam uns plants Se eu passo a zero, ela fala eu quero essa acelerar Ela cai do banco Bota pra acelerar, que os pico causam um esplante Passa zera, ela fala eu quero essa acelerar Ela sai de um barco Bota pra acelerar, no bico causam uns plants Você passa zero, ela fala, eu quero seu acelerar, ela cai do banco Bota a parceira, que os fico causam um espaço Você passa zero, ela fala, eu quero se beirar, ela cai do banco Foguetão veloz, Suzuki Vestromo Tô de pião na quebrada, elas posam em nós É subir no garopão, mas não vai arrumar nada Foguetão veloz, Suzuki Vestromo Tô de pião na quebrada, elas posam em nós É subir no garopão, mas não vai arrumar nada É pro tempo de moleque, que eu sonhava em um Miss Red E a minha mobilete, na de sal, as piriquete Hoje, hoje nós da Mac, montado numa hornete E o louco de trambolho, na garupa, paniquete Esses motosão, acelera o coração Deixa só o canto, tô passando na minha quebrada Chama atenção, de babo no peão Ela quer jogar bumbum E depois é parte, já tô na vibe Comunidade, com pão na mão Já que o TV é de mim na vibe, que nem tá Vou dejeitar no lugar da visão J. Pedro, pega a visão, ó Pousa no cordão que eu tô bonito Estragé de clima Não é patrocínio, mas sei que tu acha Os picos vidrados, eu não acredito Fala que eu fiquei rico Marcha na carreta, vem malandrar Eu tô tranquilão, fire no balão Alcoo grita alto, eu tô de Robocop Fogo no bailão, vem a lasujau E o copo transbordando de tiroque Eu tô tranquilão, fire no balão Não grita magal, eu tô de Robocop Fogo no bailão, é doelã no chão O copo transbordando de tiroque Olha a grossura da corda, só anda na moda O moleque é pesado Tira a fotinha, bota na historinha Pra ver o que vai dar Vários que eu acabei de lançar Coleção passada, mandei renovar E de preferência eu quero só la-la Pra incomodar, pra, pra incomodar Pra incomodar, pra, pra, pra incomodar Eu tô tranquilão, fire no balão Alcoo grita magal, eu tô de Robocop Fogo no bailão, vem a lasujau E o copo transbordando de tiroque Eu tô tranquilão, fire no balão Alcoo grita alto, eu tô de Robocop Fogo no bailão, vem a lasujau O copo transbordando de tiroque Mais uma do DJ Pedro Vai fazer Canal Divulga DJs O maior canal de mega funk do Brasil Tchau 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 Tchau